Boa noite Boa noite Muito a ontem Apresento Poeta Luís Antifrataíse Atual de São Pernambuco Minha poeta brasileira Com formação na área de contabilidade Possui participação Em várias antologias nacionais E internacionais E como nas principais revistas Digitais brasileiras e alternativas É membro da Academia Piauiense de Poesia Da Associação dos Jornalistas e Escrituras do Brasil E da Academia Poética Brasileira Viva na capital, Terezinha Desde 1933 Participa ativamente Dos movimentos, debates e feiras Principalmente do Maranhão e Piauí É autora de Palafitas Lançado em 2016 Amanhã, Serei uma flor de ensino Em 2018 E Pequeno Ensaio Amoroso Em 2019 Toda história de toda Pernambuco Em 2019 Foi agraciada por um prêmio Destaque Nordeste Recebeu a comenda Tiago de Mello Pela Academia Polética Brasileira Pernambuco Permissão honrosa em vários prêmios Entre eles Poeta Apagalho Global Pela Academia Paios de Letras Novos poetas maianças Pela Associação Maiança de Escritores Independentes Prêmio Vicente de Carvalho Prêmio Alves de Azevedo Pela União Brasileira de Escritores Pela Escola de Cícero Portela Gas Lúnias De Azevedo Tevez Matiluel Pelo Centro de Ensino Trabalhas Portado A Cintalusir Pequeno Pelo Centro de Ensino Francisco das Chagas Víticas e Pindarémirim E no Café Literário Novista Puro Estresse E da Leiesz Rechieta E Tevez Recebiu recentemente Uma noção de aprovos Pela Flação Municipal E eu também peço Aplausos para a nossa Regina Muito obrigado a todos Que fizeram aqui a apresentação A leitura das coisas Daqui a pouco temos a palavra Delas, o que elas escreveram Tem muito mais coisa No minário, muito mais música Eu queria convidar agora para o número As alunas Fazer parte de um projeto Alunos desenvolvido no Colégio Militar De Cadentes 4 E o projeto Intervenção Poética